E aí galerinha, estamos de volta e o negócio é o seguinte, vamos jogar o jogo do cobrão, cobrinha, cobrão, cobra, tá não vou falar cobrinha, cobraminha não mais, tudo bem, é, vou colocar um nome aqui, my name is co-ey, vamos jogar. Opa, festa aqui, festa aqui eu quero, opa, festa aqui, festa aqui eu quero, festa aqui eu quero, festa aqui eu quero, festa aqui eu quero que eu fiz um show de mostração agora, já tô com mil já, não tem nem o que, nem 10 segundos eu já tô com mil, porra, então vamos lá, continuando aqui, vamos ver se tem mais alguma coisa que me pega do Black Car, ó, tem essas aqui, ó. Vamos fazer armadilha pra algum? Bom, bom, peraí que eu vou pegar, vou escolher uma aqui e vou fazer armadilha pra ela. Eu adoro essa música, cara. Opa, já peguei essa aqui, minha cobrinha verde, amarelo, vermelha, jamaicana sempre, jamaica, não sei. Se for, vai ficar da hora se for. O objetivo é chegar no top 10, cheguei no top 10, tô feliz. Só que já tem ligo boludo nesse trem, olha aqui. Pegar essas trilhas aqui, ó, essas trilhas é da hora, pegar, aí eu vou, na minha sequência. Oi, você tentou fazer o que comigo, princesa? Opa. Vai pra lá, quer ficar aqui. Tô ficando pequeno de ficar dançando assim. Arrestar. É, galera. Galerinha, é o seguinte, o canal tá começando aí, eu sei que vocês estão vendo que tá tendo poucos views e tal. Mas se ficar legal, galera, é só falar comigo que eu vou fazer mais vídeos e tal. Minha internet é ruim, então provavelmente eu devo postar um ou dois vídeos no máximo por dia. Eu espero que isso não atrapalhe no gosto de vocês. E a galera espera se for um vídeo novo, porque um vídeo muito seguido é chato, mas espero que um vídeo novo é sempre da hora. Espero que vocês estejam gostando do conteúdo e que os jogos agradem vocês. Opa. Filha da mãe, pau no cu. Desgraçada. Acordei meu gato. Foi mó, Pedro. Que saco. Vamos lá de novo. Nossa, cara. Fui no aniversário ontem, ó. Nunca gritei tanto na minha vida. E eu já tava sem voz na hora que eu cheguei lá. E eu fazia um esforço pra gritar. E não saía nada, tava dando até agonia. Opa, 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 opa. E essa aqui da... Como é que chama aquele time lá, caramba? Que tava jogando, que time africano lá, que tava jogando bem na Copa da África do Sul. Não lembro o nome do time. Camarões. Lembrei. Parece a bandeira deles. Não lembro. Deve ser, né? Não sei. Então, sim. Visual no comentário, galera. Vamos comer devagarzinho. Devagarzinho, nós vamos lá. O calendário já se tornou. O calendário acabou de começar. Ah, você está preparado? É parhaçado. Troca o nome. Vamos notar sua co... E agora. Pear, terra. Vamos lá. Pô, velho, naquela hora que eu matei aquela cobra, eu tinha tudo pra ficar da hora. É difícil. Essa praga dessas bolinhas que fica mexendo, é isso que é pra atrair a gente pra outros jogadores. Pro meio lá, só pode. Não tem noção não, vou lá pro meio, então. O que eu fiz? Eu me matei. Não é, galera? Então, é isso aí. A gente se vê na próxima e espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like. Se você gostou, comenta aí, galera. Sugere jogos pra eu jogar com vocês. E valeu, falou, é nóis.